Lá em cima está o tiruliruliro, cá em baixo está o tiruliruló Já cantava a minha voz Lorsque eu era pequena, pequena, pequena En allant à l'école, eu cantava esse refrain E já minha granda-mãe, granda-mãe, granda-mãe Lá foi donnais na guerra, sur o mesmo caminho Ce dia, quando eu ia ao tableau, eu nunca me atrapava de zero Lá em cima está o tiruliruliro, cá em baixo está o tiruliruló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó Tô ao fundo da classe, da classe, da classe Tô por vencer de plaza, aprendo sete chansons Sem mesmo ouvir tes livros, tes livros, tes livros Sem fris e desalibres, tu sauras tes leçons Tes parents écrirão étonnés, on a vê um avó surdoer Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó Cette chanson magique, magique, magique A semer la panique dans toutes les écoles Au diable la grammaire, l'histoire, les sciences On sive de la musique, on copie les paroles On a même entendu tout à l'heure, la maîtresse chantait au directeur Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó Lá em cima está o tiro-liru-liru